Aqui é o André do Switch em Brasil e muitos inscritos aí vieram me perguntar Por que que eu acho o Roller Coaster Tycoon Adventures tão ruim? Bom, é porque o jogo é ruim mesmo, tá? Basicamente é isso Mas eu estou aqui pra mostrar pra vocês o Roller Coaster Tycoon 3 Que saiu lá em 2002, se eu não me engano, pera aí Eu vou até fazer uma pesquisa rapidinho aqui Só pra ter certeza, mas se eu não me engano é 2002 ou 2004 Não, é 2004, 2002 foi o segundo jogo, Roller Coaster Tycoon 2 E esse aqui é de 2004, beleza então Só pra ter certeza, pra não falar merda, tá? Então esse jogo aqui é de 2004 Bom, quais que são as diferenças em relação a esse jogo e o World? Bom, primeiro que aqui você de fato faz as montanhas russas Elas tem altura, ó, essa aqui tem 220 pés Né, essa aqui tem 187 Você pode vir nas montanhas russas, tipo essa aqui, ó Vou dar um select Aí, ó, você pode ver as estatísticas Ó, só acabei clicando na estatística do... Da pessoa, não, eu quero a estatística da montanha russa Ó, você vem aqui, ó Você vê o... O Excitement Ó, você tem os... Os Basic Results, né Que é o Excitement Tenacity Nausea Aí você pode vir o Speed, ó A velocidade mais alta é 75 milhas por hora A velocidade média é 30 É... A atração dura 50 segundos E tem 2.200 pés Você pode ver, ó O Vertical G é 5.98 O NEDICAL... O Negative G é 2.92 Tá, e os Drops Results Tem 13 segundos de Airtime 7 quedas E a maior queda tem 176 pés Você pode mudar, tá Isso pra... Pra metros, etc Na página inicial do jogo Então, o meu tá em inglês Porque eu sou otário mesmo Porque eu realmente prefiro metro pra essas coisas Mas tudo bem Ó, outra coisa muito legal Aqui você pode andar na sua montanha russa Opa, apertei na errada Esse aqui, ó Você vem aqui, ó Você clica aqui Pá Aí você anda na montanha russa Mas... Beleza Vamos no primeiro carrinho aqui, ó Bom, a gente tem que começar a atração Começar, tá Essa é a Launched Coaster Então você é lançado pra frente, né Por isso que não tem a corrente Olha só Você tem essas subidas e descidas Fodas Viradeira, ponta cabeça Gira Agora a gente dá uma pausada aqui Antes de descer com tudo Eu acho Vou ser sincero Eu acho que essa... Essa... Esse loop aqui ficou muito pesado Com a velocidade que a gente tá Mas... Tudo bem Bom, aqui você tem outra montanha russa Essa é a Hyper Coaster Ó, também você pode vir aqui Você pode ver os status High, high, low Né Você pode vir aqui no Drop Result Você vai ver que a maior queda tem 97 metros Você pode ver que o negativo G é 2.11 O positivo é 4.46 A velocidade máxima é 57 milhas Beleza E vamos andar nela também, né Porque a gente tá de quarentena Não dá pra ir nos parques de diversão Vamos... Né, vamos andar Ó, você pode ver que essa Como é uma Hyper Coaster Tá E ela não é de lançamento Então você tem a corrente Pra puxar o carrinho pra cima Que é sucesso Bom, queria que fosse mais rápido, né Mas tudo bem A gente espera aqui Estamos sem pressa Eu só quero mostrar Por que que esse jogo é melhor Isso que eu tô só no sandbox, tá Pra mostrar pra vocês E só tô fazendo montanha russa Porque eu me divirto pra caramba Fazer montanha russa Né Mas, claro Eu vou mostrar pra vocês cenário Eu vou mostrar muito mais coisa, tá Relaxa É que é só o começo da nossa experiência Você pode ver que primeiro Ela começa devagarzinho Só pra você ficar Não, tá de boa Aí de repente Já começa a subir com tudo pra cima E você fala Ih, ferrou, homem Exatamente Assim que eu gosto Bom Se prepara pra queda Se bem que a primeira queda Ela é bem de boa Ela é bem curta Bem relax Ah, eu tirei o modo noturno Então você pode ver, né Você faz aquele bank curve Bem alto lá em cima Mas relax Sem muita velocidade Né Um terceiro aí De boa Lembrando que a hypercoaster Tá Ela não tem inversão Ela não é feita pra ter inversão É A função dela é Velocidade E airtime Né Então por isso que tem Várias dessas lombadinhas Ao longo dela Só pra te proporcionar Aquele airtime Maneiro E aqui Já dá aquela freadinha Antes de voltar Né Pra estação Agora A que eu mais gostei Das que eu fiz Com certeza Foi a invertida A invertida Tá Tá muito top Né Vamos Isso 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 aqui Trem 8 Essa é a Mini Monte a russa Invertida Qual que é a diferença Da mini Pra normal A diferença É que a mini São duas pessoas E a normal São quatro Por fileira Essas são duas Então ela é mais Compacta A normal Ela é mais Larca A que tem No Beto Carreiro Tá É uma mini Inverted Coaster Tipo essa aqui Que só vai de dois Em duas pessoas E não de quatro Em quatro Então ela Já começa De boas Dando aquele giro Lá em cima Essa montanha russa Ela Ela não Ganha muito Velocidade Só no final Já dá aquela Freada Zinha Totens Primeira inversão Dela A inversão Dela É das alturas Aqui eu tive que Colocar uma corrente Senão eu não Conseguia subir Mais uma Dessas Dessas curvas Altonas É um High Banked Turn Agora a gente Desce Relax Como eu falei Ela não ganha Muita velocidade Até porque tem Muito freio Ao longo Dela Mas as partes Que tem velocidade São da horinha Olha só Aquele Airtimer De boas Agora Aquela Chegadinha De finalzinho Né Aí você Dá Um Aproveitando Que tá Devagar E aquele Show E ali tem Mais uma Mas então Tá Aqui Eu fiz Um Eu fiz Um parque Só de Montar A russa Só pra Treinar Mesmo Só pra Testar Fazia muito Tempo Que eu Não Construir A coisa Nesse Jogo E eu Tô Na Versão De Switch Que é Um Pouquinho Mais Difícil De Controlar Mas Tá Ó Se eu Não me Engano O O O Adventures Tem Seis Montanhas Russas Aqui Você Tem Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Então São Oito Né De Boinhas Vezes Um Peraí Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito Vez Oito Sessenta E Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Então Aqui Você Tem Setenta Montanhas Russas Diferentes Tá Isso Só De Montanha Russa Fora Isso Você Tem Os Junior Rides Nossa Tem Vários Junior Rides Diferentes Você Tem O Teacup O Flying Saucer O Buffalo Roundabout O Spyro Além Da Junior Você Tem Free Rides Também Tem Várias Atrações O Zipper Que É Bem Famoso Tem No Outro Lá O Zipper Também Mas Aqui É Muito Mais Bem Feito Né Olha O Zipper Você Tem Esse Negócio Que Fica Girando E Você Fica Segurando Nas Bordas É Uma Atração Eu Já Fui Nessa Atração No Parque Do Gugu Esqueci O Nome Dela Samba Qualquer Coisa Aquela Torre Que Cai Aquela Aquela Gente Eu Esqueci O Nome Disso A Centrífuga Esse É O Lanche Free Fall É A Torre Que Te Lança Para Cima Quer Dizer Você Tem Um Monte De Variedades Diferentes De Atrações Etc Né Aqui Você Tem As Atrações Aquáticas Então Você Tem Os Water Rides Que São As Atrações Aquáticas E Aí Você Tem Os Tobo Águas As Piscinas Né E Aqui Você Para Construir Piscina Mesmo E Aqui Você Tem As Atrações Gentis Que São As Mais Relaxantes Né Aquele Cinema Montanha Russa Showzinho Sabe Aquelas Coisinha Normal Circo Aquário Cinema 3D Né Minigolfe Além Disso Você Tem As Atrações De Transporte Né Trenzinho Monotrilho Monotrilho Suspenso É Nossa Isso Aqui Me lembra Muita Disney Você Tem O Hop On Hop Off Transporte Você Tem O Elefante De Transporte O Teleférico E Aqui Você Tem Outras Atrações Qualquer Tipo Go Kart Né Que É O Kart Né O Mini Trenzinho É A Bicicletinha Mano Olha Olha Tanto De Perto Ah Mas Eu Gosto De Cenário Nossa Senhora Olha Como Tem Cenário Para Você Fazer Suas Coisas Você Tem Preda Tem Holofote Tem Um Montinho De Coisa De Cenário Diferente Isso É Só Cenário Items Né Você Pode Fazer Eventos Né Você Pode Colocar Tipo É Entradas Para Você Desenhar Então Assim Você Que Gosta De Construir Coisas Você Pode Construir Coisas Também Tá Você Pode Fazer É Vamos Dizer Assim Você Quer Colocar Algo Em Cima Aqui Ó Opa Eu Só Preciso Subir Um Pouquinho Ó Tá Vendo Ó Enche De Gramba Aqui Tá Talvez Não Seja A Melhor Coisa Mas É O Seguinte Ó Você Tem Estruturas E Bom Infelizmente Aqui Não Dá Para Fazer Né Mas Ó Você Tem Os Billboards Né Se Quiser Pintar Diferente Tem Muita Coisa Para Fazer Nesse Jogo Né Árvores A Dar Com Pau É Cerca Se quiser Fazer Uma Cerca Em Volta Do Suas Atrações Né Por Qualquer Motivo Que Seja Olha Só Você Pode Cercar Atração Você Você Pode Construir Algo Em Cima Tem Tem Muita Coisa Para Fazer Nesse Jogo E Detalhe O Jogo É De 2004 Tá Olha Roofs Telhados Eu Eu Quero Fazer Um Telhadinho Para Minha Montanha Russa Por Que Não Certo Às Vezes Poxa Eu Entendo Quem Gosta De Fazer Telhado Na Montanha Russa Por Que Não Então Você Pode Sei Lá Se Quiser Se Tá Afim Você Pode Fazer Essas Coisas Ops Eu Troquei Para Fences Quer Fazer Uma Uma Umas Fences Você Vai Subindo Ela Aí Depois Você Quer Colocar O Telhado Em Cima Show De Bola Vem Aqui Mexe O Telhado Então Assim Você Tem Muita Coisa Para Colocar Nesse Jogo Tá Bom Só Para Colocar O Telhado Aqui Em Cima Só Para Mostrar Para Você Tá Vendo Você Tem Muita Coisa Para Fazer Nesse Jogo Você Pode Decorar Do Jeito Que Quiser Olha Quantos Telhados Você Pode Fazer Ali Em Cima E Fazer Casinha E Entrada E Evento E Foga De Artifícios O Jogo Tá Cheio De Coisa Legal Para Você Fazer E Ainda Tem O Safari Zoológico Animais Para Você Colocar O Jogo É Muito Completo Mais Uma Vez Só Para Lembrar Para Vocês Esse Jogo É De 2004 O Roller Coaster Tycoon Adventures É De 2019 Tá E Esse Jogo É Infinita Vezes Mais Completo Ah Você Quer Stall Olha Só Lojinha Para Cacete Banheiro E Não Sei O Que Lugar De Comida Também E De Bebida Mano Esse Jogo É Muito Completo Tá Eu Só Queria Mostrar Ele Para Vocês Para Quem Nunca Viu Roller Coaster Tycoon 3 Etc E Sei Lá Por Algum Motivo Você Acha O Adventures Legal Ele Não É Bom Tá E É Por Isso Que Ele Não É Bom Porque Esse jogo De 2004 Dá Um Pau Nele Mas Um Pau Sem Fim Tem Muito Divertindo Andando Nelas Etc Até Porque A gente Não Pode Em Montanha Russa Por Um Tempo Então Quando Você Vem Aqui Pelo Menos A Gente Dá Para Se Divertir Um Pouquinho Mas É Isso Galera Tá Esse É O Roller Coaster Tycoon 3 Isso Aqui Foi Só Para Mostrar A Diferença Dele Para O Outro Como Ele Tem Coisa Para Fazer Para Você Andar Nos Montanha Russas E Etc Muito Mais Completo Não Comprem O Adventures Fui